Estampado no rosto pra cantar Lavadeira, devia ouvir, velha Lavadeira, dançando descalço na ladeira Mostra pra mim o teu canto Mostra pra mim o teu encanto Minha Maria, minha galera Lavadeira, dançando descalço na ladeira Mostra pra mim o teu canto Mostra pra mim o teu encanto Minha Maria, minha Maria Viva o Samba Reggae, minha Maria Essa canção é a canção que eu escrevi Em homenagem às lavadeiras Samba Reggae Falando da nossa rua Cada percussão da Bahia Faixa music Porque nesse clima Coronel tem o trabalho Prazer certo da equipe de sonorização e luz Coronel, Paulo Cunha, muitíssimo obrigado também Um bom final de ano pra todos vocês Exo no Rio de Janeiro Próspero no povo Você tem um ano de dois mil e quatro Refrido de paz Em proteção Com proteção em vida Você é tão ruim para o trabalho de vocês Essa palma Gente, muito obrigada, obrigada Obrigada, minha equipe de produção Obrigado, Ana